E voltei galera, como eu falei no primeiro vídeo, o defeito dessa placa, nessa área aqui do Vecore, eu ia mostrar o defeito exatamente onde era, para quem tem interesse por essa área, consertar, né? Olha aqui, eu vou botar aqui no teste e vou mostrar o que acontece, olha o defeito onde é, é nesse, nessa área que eu falei, nesse transistor aqui, ó, deixa eu ver aqui como eu faço para segurar, porque uma mão só é complicado, deixa eu mostrar aqui, pronto, já, coloquei aqui o teste, no seu lugar, onde, o que tá, o que tá em curto, e ó, mostrando, bipando, vocês podem ver aí, aí eu vou mostrar ele zerando ali, ó, ele zerando, que é ruimzinho fazer isso com uma mão só, mas eu vou tentar, na hora eu consigo, né? Deixa eu colocar aqui o teste, e mostrar ali, ó, ele zerando, Zerando, significando que tá em curto, tá vendo lá? Tá em curto, aí eu mudo a posição aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu colocar de novo, vocês virem aqui, No momento eu encontrei só isso, no momento, deixa eu colocar o teste mais para cá, vocês viram aí, Aí eu testem, vou mostrar aqui, zerando, aqui ó, tá vendo aí? Significa que tá em curto, Tem feito dela, esse transistor aqui em curto, Esse aqui eu tô colocando, aqui ó, Certo? Eu vou trocar ele, vou mostrar a vocês ela ligando, Pronto, eu retirei o transistor, Deixa eu ver lá que ruim, ó, o que tava em curto, aqui ó, Isso aqui tá ruim, Coloquei os acessórios, memória, pilha, o cabo de 24 pinos, O de 12, vocês tão vendo aí, coloquei o VGA, Vamos ver agora, como ela está, Dá o start aqui, Olha ela aí ligando, Bipo, Olha, Deu vídeo, Certo? Placa consertada, Placa consertada, galera, Valeu aí, A dica, Pronto, se inscreva aí no meu canal, Dê um like, Ative o sininho, Beleza? Tchau, Até o próximo vídeo.